Eu faço o que eu digo apesar do perigo Soldado sem farda pra um pátria Amigo, inimigo, se brigas comigo Se fazes fofocas vou te matar Brinca, não brinca, respeito a tua vida Não faz putaria, vou te levar Se quanto a linha resuma a tua vida Não vale a pena, é só falar Minha vida escolheu o caminho da vitória Por isso tudo mais se cumprirá Aleluia e alegria e glória Ganas, amigas aqui dela